O primeiro irmão não vai ter uma pergunta, amém? Vou deixar aqui para o pastor Jô. Não tema porque eu estou contigo, não te aconfes porque eu sou teu Deus. Eu disposto, eu te ajudo e eu te aceito como a dentro da minha justiça. O primeiro irmão não vai ter uma 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 justiça. Você é precioso, mas rapioso de ouvir Se você desistir, eu não vou desistir Ele está aqui pra te ver se eu te quiser Eu vou dar um dia Se você desistir, eu não vou desistir Se você desistir, eu não vou desistir Eu não vou desistir, eu não vou desistir Isso é bem certo que eu vou desistir Você é o jovem que reflete a imagem do Senhor Não chore se eu punha ainda não, doutor Já é uma sorte que eu reconhecer Você é precioso, mas rapioso de ouvir Se você desistir, eu não vou desistir Ele está aqui pra te ver se eu te quiser Você é o jovem que reflete a imagem do Senhor Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não, doutor Já é uma sorte que eu reconhecer Você é o jovem que reflete a imagem do Senhor Você é precioso, mas rapioso de ouvir Se você desistir, eu não vou desistir Se você desistir, eu não vou desistir Se eu desistir, eu não vou desistir Ele está aqui pra te ver se eu te quiser Você é o jovem que reflete a imagem do Senhor Mas rapioso de ouvir Se você desistir, eu não vou desistir Ele está aqui pra te ver se eu te quiser Amém